Boa tarde a todos e a todas. Sou a professora Risonete Lima, docente e coordenadora do curso de língua inglesa, coordenadora do colegiado do curso de língua inglesa, e nesta oportunidade represento a equipe dos docentes dos núcleos linguístico, literário e pedagógico do curso de língua inglesa e também do curso de língua francesa. Para compor a mesa de abertura oficial do oitavo seminário de línguas literaturas estrangeiras, inicio fazendo alguns convites. Antes, gostaríamos de trazer uma justificativa que representa também o nosso desabafo e a nossa solidariedade em relação aos intérpretes de Libras. Este evento, que tem a sua natureza da diversidade, a natureza da inclusão, lamentamos a ausência, durante a transmissão do nosso evento, desses profissionais que têm grande relevância, não só para a comunidade surda, mas para todos nós que reconhecemos a importância desses profissionais. Algumas justificativas cabem pela ausência desses profissionais, vindas deles próprios e também a partir do que nós buscamos compreender. É importante que consideremos que esses profissionais são pessoas que precisam ser valorizadas do ponto de vista também profissional e financeiro. Isso significa que não podemos fazer convites apenas amigos, conhecidos, sem que esses profissionais tenham uma contrapartida. Lamentamos a burocracia por conta de que nesse período da pandemia, muitas coisas estão ocorrendo, muitos deles estão atuando em outras instituições, inclusive instituições privadas, e que nessas instituições eles recebem prolabore. Na nossa universidade, em algumas universidades públicas, infelizmente, isso não tem ocorrido. Então, expressamos aqui a nossa solidariedade, justificamos para vocês e falamos o nosso respeito com esses profissionais e com toda a comunidade surda. Oportunamente, buscaremos alternativas de que esse evento, toda a transmissão, todos os registros, possa de alguma forma alcançar essa comunidade. Dando prosseguimento, iniciamos convidando a representante dissente do curso de letras, língua francesa e literaturas, Bruna Moreira, para que ela possa saudar os presentes. Salô! Salá! Espero que vos adivinhem. Oi, como vocês estão? Espero que estejam bem. Se a Bébocura e Gonyé, que Jesus e Silvio e Rui, vão participar a Semerverê Vinimum. É com muita felicidade que estou aqui hoje, participando desse evento maravilhoso. Espero que todos gostem. Beijos! Convidamos também a representante dissente do curso de letras, língua, inglês e literaturas, Emanuele Luciano. Oi, bom dia a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de me apresentar novamente, meu nome é Emanuele, eu estou no sexto semestre e estou tomando um curso de inglês em inglês. Eu gostaria de me apresentar mais uma vez, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Emanuele e estou no curso de letras em inglês no sexto semestre. Hoje é o primeiro dia do CELES, como vocês já sabem, e espero que todos possamos aproveitar esse evento ao seu máximo para aprender mais sobre diversos temas. Hoje é o primeiro dia do CELES, como todos vocês já sabem, e espero que todos possamos aproveitar este evento ao máximo para aprender mais sobre diversos temas. E também para compartilhar o conhecimento que cada um de nós tem, para a série de leituras, minicursos e, of course, presentações dos nossos colegas que acontecerão durante esta semana. E também será a oportunidade de conhecer o que cada um possui através da série de palestras, minicursos e apresentações de nossos colegas que acontecerão durante esta semana. Isso é tudo, estou com meus dedos e desejo que tudo seja ótimo. É isso aí, guys. Estou torcendo para que tudo seja ótimo. Thanks, Manu. Na sequência, convidamos o coordenador do NUP, professor Rafael Estrela. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse tradicional evento. Fico feliz e parabenizo as organizadoras, a coordenadora professora Bárbara, a professora Risonetti. Esse evento que tem uma grande importância para os cursos de línguas estrangeiras nos nossos departamentos da universidade. Só queria dar um recado, além de elogiar a iniciativa do projeto, é que todos os participantes do evento poderão acessar seus certificados a partir da plataforma CIS ProEx, bastando apenas inserir seus dados de CPF e de data de nascimento, o que facilita o acesso ao certificado de onde quer que a pessoa esteja. Faço votos que, mais uma vez, esse evento seja primoroso e de grande oportunidade para que todos possam aprender mais a respeito dessa importante temática. Parabéns. Muito obrigada, professor Rafael, com todo o apoio que sempre recebemos do NUP durante esses eventos científicos. Isso tem sido muito importante nesse período agora de atividades, né, por mediação tecnológica e diante dessas mudanças, né, da nova instrução normativa que a CIS ProEx nos apresenta. Então, o seu apoio sempre é muito bem-vindo e importante. Eu aproveito para dar um informe a partir desse aspecto que o professor Rafael trouxe, que aqui no conteúdo da página do YouTube, vocês podem assinar a lista de frequência. As monitoras devem disponibilizar essa lista, é importante já verificar se já está disponível, para que vocês comecem a assinar a lista 30 minutos antes da conferência de abertura e depois de iniciada a lista, a conferência, 15 minutos, até 15 minutos após. Então, após iniciada, esses 15 minutos, nós vamos retirar a lista de frequência. Então, fiquem atentos e atentas para trazer as suas assinaturas. Muito obrigada, professor Manuel, professor Rafael. Eu que agradeço. Obrigada ao vivo. Na sequência, convidamos o coordenador do Colegiado de Língua Francesa, professor Detubá. Boa tarde a todos. Sou Detubá Mindyay, professor e coordenador do francês. Estamos aqui, se reunindo, e mais uma vez, onde discutimos sobre o nosso programa, que entrou no calendário da UNED do Campus 2, promovendo pelo curso do francês e inglês, que é a oitava edição do CELES. O nosso objetivo desse encontro de língua e literatura é ensino e promover discussões fomentadas pelas pesquisas que são também vinculadas com o nosso grupo de pesquisa, que é a GPEL. Esse evento, na verdade, é também dialogar sobre discursos, gêneros e estilos, e ensino de língua e práticas de letramento e literatura e sociedade. Com isso, também, almejamos, assim, o incremento da pesquisa nessas áreas que nós estamos fazendo, e a reflexão sobre o papel de letras na contemporaneidade. Além disso, pretendemos aprofundar esses estudos realizados por pesquisadores e pesquisadoras, dos dois cursos, com seus alunos, e complementar e ampliar também o conhecimento adquirido na graduação, e também no pós, na pós, que vai se abrir em breve, nesses dois cursos, que são, que estamos fazendo para expandir o diálogo entre a academia e a sociedade. Então, a nossa oitava edição tem como fomentar o estudo e o debate nesse campo de ensino, como eu falei, de língua e literatura francesa e inglesa, em diversos temas, num perspectiva interdisciplinar, no que tange a produção do conhecimento acerca da língua francesa e inglesa. Então, nesses sentidos, nós, que somos pesquisadores, professores, junto com os alunos, com a direção, e também dos funcionários que estão ajudando os dois cursos, buscamos contribuir para a formação acadêmica, profissional e, sobretudo, humana dos envolvidos. Estamos abrindo aqui, objetivando e alcançar, para alcançar os alunos de graduação e pós-graduação, propondo discussões acerca das novas formas de se pensar, porque a situação atual nos obriga a criar outro contexto na atualidade, histórico, social, política e cultural. Então, só posso dizer que seja bem-vindo, esperamos que todo mundo vai gostar dos temas que são desenvolvidos. Obrigado a todos, e também estamos aqui para poder contribuir e alcançar mais sucesso para essa oitava edução. Obrigado. Obrigada, professor. Na sequência, convidamos a diretora do Departamento de Linguística, Literaturas e Artes do Campus 2, professora Maria Neuma Mascarenha Paz, para proferir a abertura do evento. Então, gente, em primeiro lugar, gostaria de saudar a mesa aqui presente, na figura da professora Risonete, coordenadora do curso de Letras e Língua Inglesa, a professora Detobá, coordenador do curso Letras e Língua Francesa, a professora Rafael, coordenador do NUP, os discentes aqui presentes, e dizer para vocês que é com imenso prazer que estou aqui nesse momento, de abertura do 8º CELES, que é o Seminário de Línguas e Literaturas Estrangeiras, em formato webinar, um evento pensado e organizado em forma online, devido à pandemia, mas é louvável que, mesmo com a pandemia da Covid-19, não nos deixamos vencer por ela, estamos aqui presentes, buscando outras formas de elaborar o evento, não deixar justamente de fazer o evento por conta da pandemia, estamos aqui, nós presentes nesse momento, e é louvável, porque, mesmo com essa pandemia, estamos aqui e não vamos nos dobrar. Então, o CELES é um evento promovido pelo Colegiado de Língua Inglesa e pelo Colegiado de Língua Francesa, do DLL Arts, que é do Departamento de Linguística, Literatura e Artes, e eu, enquanto representante legal, enquanto diretora do Departamento de Educação e representante legal do DLL Arts, porque, até então, o DLL Arts ainda não tem um diretor nomeado, eu atuo apenas como representante legal, do ponto de vista administrativo, financeiro e acadêmico. Então, assim, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe, pela elaboração do evento, nesse evento online, que tem sido um evento anual, e também, às vezes, ele acontece ou anual ou bianual, bastante significativo para o nosso departamento. As discussões sobre as línguas estrangeiras que serão desenvolvidas aqui são de extrema importância, porque vai trazer abordagens contemporâneas, abordagens novas com respeito ao ensino de língua estrangeira. Então, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe, e eu considero aqui, de agora em diante, aberta essa sessão desse oitavo sério. Então, bom trabalho para todos. Muito obrigada, professora Neuma, a satisfação tê-la aqui conosco. Considerando esse novo formato, o formato webinar, e considerando que já estamos na oitava edição do CELES, cabem algumas palavras para contextualizar, historicizar o percurso do CELES, e para que as pessoas presentes possam entender sobre o evento. O CELES consolida-se nos últimos anos como um evento regional, que, em sua história, firmou parceria com outras instituições de ensino, a exemplo da UESC, da já consolidada parceria com a UEPs, e nesta oitava versão, com o grupo Desleituras do Campus 4 de Jacobina. Este evento curricular realizou oito edições, em sua trajetória, com os seguintes temas, linguagem literária em 2011, a diversidade em diálogos em 2012, o que quer, o que pode a língua estrangeira em 2013, recursos mediadores da aprendizagem de línguas, a serviço da docência e da licença, em 2015, pluralidades no ensino aprendizado de línguas culturas, em 2017, e protagonismo docente, resistência, existência, no ensino de LE, em 2018. Nesta versão em um webinar, que vai do dia 9 hoje, ao dia 13 de novembro, o CELES acolhe o tema O Impacto de Grupos Minorizados na Formação Crítica em Línguas Estrangeiras, objetivando o debate sobre assuntos que passeiam pelos movimentos sociais atuais e como isso reflete no ensino de línguas e na formação crítica docente. A academia tem um papel de prover à sociedade profissionais qualificados e que possam garantir, dentro de suas áreas específicas, a manutenção de uma sociedade justa e igualitária. Ainda que essa prerrogativa seja pertinente, nossa sociedade, em especial a brasileira, ainda está em constante movimentação para ajustar estas injustiças históricas que comprometem a estabilidade e igualdade de todos e todas que vivem em comunidade. Pensando nesta perspectiva, buscamos perceber como a formação crítica docente entende os movimentos sociais de reparação histórica atuais e como a docência e os elementos que confluem no ensino-aprendizagem podem conscientizar alunos e alunas durante a prática docente. Quando falamos de grupos minorizados, entendemos que, na verdade, as minorias são a grande maioria de nosso país. Pessoas pretas, de comunidade LGBTQIA+, deficientes, mulheres, todos que sofrem diariamente com estigmas históricos que deixam marcas e sequelas na vida cotidiana de brasileiros e brasileiras. O ensino-aprendizado de línguas passeia por um mito de neutralidade que já vem sendo debatido nos diálogos desenvolvidos dentro do campo de estudos da linguística aplicada, o que é um grande avanço para o fazer docente e também para a formação docente. O oitavo CELES, com este tema, o impacto dos grupos minorizados na formação crítica em línguas estrangeiras, nos chama a pensar sobre a forma como as aulas na universidade são ministradas, que são atravessadas por esses discursos, considerando o livro didático, as atividades de conversação, as aulas de literatura, as ações de pesquisa e de extensão, até a efetiva abordagem crítica dos alunos egressos e alunas egressas e suas práticas docentes. Nesse sentido, nós, dos cursos de licenciatura em língua inglesa e língua francesa, ao falarmos de grupos minorizados, compreendemos que este evento é também oportunidade de desabafo e de resistência, pois no contexto da educação e do ensino em instituições de educação básica e até mesmo no ensino universitário, muitas vezes insistem em situar as línguas estrangeiras como língua desnecessária, minorizada, o que já gerou a redução de sua carga horária, a exclusão do currículo escolar e a ausência de professores e professoras em decisões acadêmicas e científicas que eles dizem respeito. São essas línguas com a grande potência, utilizada por nós em algum momento de nossas vidas para atender nossas necessidades pessoais, acadêmicas e profissionais. É com muita satisfação que as línguas estrangeiras, no contexto do oitavo séries, mostram sua grandeza e acolhem nesses cinco dias de evento uma diversidade de atividades, de convidados e palestrantes de universidades estaduais e federais, de línguas outras, não só o inglês e o francês, mas acolhem também o português. Ah, e a pandemia? Essa nos trouxe o CELES em formato webinar e nos surpreendeu com várias inscrições vindas de lugares do Brasil, diversificados lugares do Brasil, e com uma afirmação intercultural em todos os movimentos de nossa programação. A comissão organizadora, nesse momento, agradece a presença dos representantes na composição desta mesa de abertura e, na sequência, desfrutaremos de um momento cultural e, logo após, teremos a conferência de abertura. Fiquem ligados conosco, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O oitavo CELES só está começando. Boa tarde a todos e bem-vindas ao oitavo Seminário de Línguas e Literaturas Estrangeiras. Eu sou a professora Silvia Marinho, sou do Colegiado de Língua Francesa. Em um momento como esse, não podemos deixar de dedicar um espaço para a arte, para a apresentação de atividades artísticas, pois a arte tem o poder de transformar os sentimentos em linguagem, que podem ser apresentados através da poesia, da música, da dança, da pintura, da escultura, entre outras formas. Durante o nosso evento, que será uma semana de evento do CELES, todos os dias teremos o espaço dedicado às apresentações artísticas. Hoje, teremos o imenso prazer de assistir à apresentação de Luanderson Santos, um jovem artista da cidade de Pojuca, que, através de sua flauta transversal, abrilhantará nossa tarde tocando duas músicas francesas, uma de Carla Bruni, da cantora Carla Bruni, e outra de Edith Piaf. Espero que todos aproveitem bem esse momento de relaxamento e de boa música, e que todos nós saibamos aproveitar esse evento, porque o CELES realmente já vem marcando história, e é importante demais essa partilha, em língua francesa e em língua inglesa. Aproveitem bastante. Boa diversão, boa escuta, e até mais tarde. e aí a gente está em língua inglesa e 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 em língua inglesa Obrigado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado da conferência. Acho que a gente pode perceber que nós temos muitos talentos aqui na nossa região, muitos jovens talentosos. Aqui só foi um pouquinho do que vocês terão a oportunidade de ver nos outros dias. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante. Não percam. Acompanhe sempre, participe do CELES até o final. Agora, dando continuidade à nossa programação, nós teremos a conferência de abertura e a professora Rizomete dará continuidade. Meu muitíssimo obrigada. Merci beaucoup. Au revoir. Muito grata, Silvia, para Luanderson. Luanderson, nossa gratidão, nós sabemos que as artes e a música se incluem nisso. É um texto maravilhoso. A música que você traz nos passa um acolhimento, um momento mesmo de acalanto. E o Célis agradece muito por isso, porque precisamos, nesse contexto em que estamos, respirar, precisamos sermos acalantados o tempo todo. E aí foi muito bom esse momento de atividade cultural, dessa forma leve, dessa forma rica e bonita. Nossa gratidão. Vamos continuar a nossa programação. damos início agora às discussões que vão ser trazidas nesses cinco dias. Iniciamos, nesse momento, com muita satisfação, a apresentação da conferencista de abertura do oitavo Célis, a professora Fernanda Mota Pereira. Convidamos a professora Fernanda Mota e trago para vocês um pouco sobre essa professora que aceitou nosso convite e vem a brilhantar o nosso evento. Seja muito bem-vinda, professora. Nossa gratidão, nossa satisfação, tê-la conosco. A nossa convidada é professora da área de inglês do Instituto de Letras da UFBA, do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA. É coordenadora geral do Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA, desde 2012, do Núcleo de Línguas, no âmbito do Programa Idiomas Sem Fronteira, e do Programa de Assistentes de Ensino de Inglês da Fulbright. Desde 2016, desenvolve pesquisas no projeto de educação e narrativas, experiências em contextos de aprendizagem. É autora do livro Bilingue, Education and Literature, Reflection on Social, Racial and Gender Matters, Educação e Literatura, Reflexões sobre Questões Sociais, Raciais e de Gênero. E é uma entusiasta do estudo e ensino de línguas estrangeiras. A professora traz para esta conferência de abertura o seguinte tema. Pode o subalterno falar língua estrangeira? Questões sociais, étnico-raciais e de gênero em tela. Com a palavra, a professora Fernanda Mota. Boa tarde, good afternoon, bonjour. Boa tarde, acho que é a Silvia Ligas. Eu agradeço imensamente à professora Risonete por essa introdução, por essa apresentação calorosa. Muito obrigada. A minha fala será dividida em três momentos. O primeiro momento seriam os meus lugares de fala. E é, então, olhar crítico sobre representatividade, direito à fala, acesso a línguas estrangeiras, engendrado por reflexões a partir de Pode Subalterno Falar, que é um livro de Sivak. E propostas de ensino de língua estrangeira que considerem questões sociais, étnico-raciais e de gênero. Bem, como já foi dito, meu nome é Fernanda Mota Pereira. E para começar essa fala de abertura, que eu prefiro chamar de fala ao invés de conferência, quero agradecer empaticamente as organizadoras do evento, a professora Bárbara Carneiro, Jéssica Carneiro, Kelly Krause, Lucila Carneiro, Silvia Marinho e Tassiara Aristópolis. E também, é claro, a professora Risonete fez essa apresentação. Agradeço imensamente pelo convite e a oportunidade de poder falar. E ao usar a palavra poder nesse agradecimento, não faço de forma aleatória. E já anuncio aqui o meu lugar de fala e talvez a importância de que as histórias que me entrecortam possam falar. Sou mulher, negra, professora de inglês desde os meus 15 anos de idade, força de circunstâncias do desejo e da falta de condições para pagar meu curso de inglês. Eu comecei a ensinar no curso onde eu estudava para poder estudar, estudiosa de línguas estrangeiras, eu falo inglês, falo francês, já falei melhor francês, mas vibrei ouvindo a música de Carla Bruni e de Edith Piaf, relembrando as minhas impulsões na música francesa. Falo espanhol, pero no mucho, mas consigo me comunicar. Arranho o alemão, é uma briga intensa eu e o alemão, né? E estudo atualmente guarani, japonês e árabe. Então, realmente, eu sou entusiasta das línguas estrangeiras. Esse entusiasmo tem passado por uma decolonialidade recente. Como decolonializado, tem sido o meu modo de conceber o ensino de língua estrangeira. Há outro traço das minhas identificações, para usar um termo de Stuart Hall, que me deralca. Eu sou viajante, eu gosto de viajar. E como viajante, tenho buscado percorrer a rota de países onde se fala inglês sem ter ainda visitado Inglaterra e Estados Unidos. Contrariando as expectativas de quem sempre me pergunta se já vivi ou se já estudei lá nesses países. Ou quando alguém me pergunta sobre o destino da próxima viagem. As viagens são uma reparação em relação a outra cena da minha vida. O não acesso a uma educação significativa, crítica, consistente, que ampliasse meus horizontes para culturas que não aquelas privilegiadas por um prima ocidentalista. Para trazer, então, aqui Moita Lopes. Estritamente voltado às epistemologias do Norte, já dialogando com o governador de Souza Santos. E que tem uma matriz eurocêntrica. Eu me refiro, então, à minha formação na educação básica. Esse prisma me levou a anseios e desejos que me desvirtuaram de aspectos da minha própria identidade. Eu não via a minha identidade representada no que eu estudava na escola. Por não terem levado, me levado a pensar, e essas lições muitas vezes não me levavam a pensar, sobre minha condição de mulher negra pertencente ao contexto onde a educação não é prioridade. E que deve ser destinada meramente à obtenção de resultados alinhados com a lógica capitalista e neoliberal. no sentido trazido por Henri Gicu em Liberalism War on Higher Education. Um livro em que ele traz essa lógica que, segundo ele, promove um modo de pedagogia pública que privilegia o sujeito empreendedor. Ao mesmo tempo que incentiva um sistema de valores que promovem o interesse próprio, se não o egoísmo desempregado. Fez citação. O ensino acessível para a maioria da população nunca se voltou, em amplas escalas, a aduçar o interesse, inspirar, instilar, o que Bell Hooks chama de The Long and to Know, o desejo de saber. Isso porque a educação tem servido como ponte e não como fim em si mesmo. Estudar porque é prazeroso estudar. Ao falar em Conte, me refiro ao lema do estudar para fazer parte do mercado de trabalho. em um propósito alinhado a metas que lubrificam as engrenagens, as máquinas de capitalismo com suor de quem não consegue gozar do bem-estar social, franqueado àquelas pessoas que se encontram no topo da pirâmide. De lá, esses senhores contemplam os esforços daqueles que mantêm sobre os grilhões, que impedem qualquer ascensão, e desconsideram seu status privilegiado, não admitindo os caminhos facilitados, camuflados pela noção de mérito. Não admitem que o mérito, num país com tantos preconceitos como o Brasil, só é alcançado depois de superar todos os obstáculos, impostos por preconceitos produzidos por quem elenca os critérios do que é mérito, que em sua maioria é um homem branco, hétero, abastado. Esse padrão é tão privilegiado em nossa sociedade que até quem verbaliza e materializa preconceitos chega ao ápice da mais alta escala de poder no país. E isso tem relação com representatividade, com a ausência no poder de sujeitos com vivências em situações de subalternidade e o predomínio nessas escalas de poder de quem sempre esteve do lado de quem ou do que se subalterniza. Essas reflexões são um aquecimento para a fala e falar em aquecer é só um modo de dizer, porque sabemos que a discussão sobre o papel da educação para a emancipação e desopressão pega fogo, sobretudo quando mais uma morte escancara as asfixias possíveis de acontecer a cada esquina, quando se pertence ao grupo de sujeitos que vivem a alegria da vida sob a sombra da promessa de morte por serem quem são. A respeito disso, me refiro ao fato de o Brasil ser campeão tri, pois reina como o maior índice de feminicídio, como um dos maiores índices de feminicídio, assassinato de pessoas negras, assassinato de pessoas LGBTQI, mas ele também é tetra, porque ele é já um representante que ratifica essa tríade de preconceitos. E isso não é só trágico, é tétrico. Mas não é só tétrico, é um convite à reflexão e à ação. Não podemos ficar paralisados diante dos espantos que querem nos paralisar. O mínimo que podemos fazer é falar ou tentar falar. O discurso é sempre um modo de ação, mas nós, docentes com diplomas ou informação, o que nós podemos falar para que pessoas cujas vozes são cotidianamente silenciadas possam falar também. E quando é o momento de nós nos silenciarmos também para que essas vozes imperem no contexto de sala de aula e em outros contextos também? De que modo podemos desmontar a prática de escolher e enaltecer como representantes sujeitos que em nada representam as lutas de pessoas subalternizadas historicamente? Aqui, já dentro do campo de batalha é de Gator Spilak, essa indiana que abalou os campos dos estudos culturais e pós-coloniais ao falar sobre quem tem direito a falar e os perigos da representação do outro porque pertence ao âmbito do etnocentrismo. O direito à fala, tão naturalizado, camufla mordaças metafóricas de silenciamento. E algumas práticas de silenciamento são metaforizadas por joelhos no pescoço. Entre as práticas de negacionismo ao direito de fala estão até mesmo teorias que pareciam descentrar, mas promovem uma teia discursiva que camufla o peso da representatividade ao negar a existência da representação. Para quem sempre pertenceu aos polos produtores de representações do outro, não é fácil admitir que o faz, ainda que assumam a postura de desconstrução. E também não é fácil agir na contramão dos interesses econômicos que regem a predileção para que sujeitos subalternizados continuem sem espaço para a fala, mesmo quando esses sujeitos que estão nessa contramão são Foucault e Deleuze. Quem tem condição de negar a representação quando o negador está no centro da cultura que tem negado o direito de fala àqueles sobre quem eles falam. Para exemplificar esses perigos de não admitir a representação, me sento à mesa continuando a bit enquanto falamos sobre o perigo de uma história única que vocês devem conhecer, esse famoso TED Talk. E, ao sentarmos à mesa, conversamos sobre como nós não nos víamos representados nas personagens das histórias que liamos na infância. E digo a ela também que foi chamada de feia a boneca loira cujos cabelos um dia cortei e pintei de cinta guache preta na esperança que o cabelo dela ficasse como o meu. Não ficou. Essas histórias e várias outras contadas por Chimamanda Vite e vividas por mim e outras pessoas que não se enquadram no modelo eurocêntrico que aprendemos a ser o padrão, revelam quem sempre teve o direito a representar e a representatividade. Nunca me vi nos livros de história, nas aulas de português que me ensinavam a conjugar verbos que nunca usei e diziam e os professores diziam serem errados os verbos que eu e minha família usávamos. Nas aulas de ciência que traziam o nome branco como a evolução do macaco também nunca consegui me encontrar. Também não vi menção ao caráter de um crime chamado escravização. Ao contrário, ouvi da minha professora quando era criança que a escravidão foi importante para a economia do país. Essa mesma concepção atravessa comentários afinados com o mito da democracia racial que nega o racismo e assim, ao negá-lo, o potencializa. Não é fácil reverter histórias que mascaram aparelhos produtores do preconceito e desigualdade. Isso porque sua autoria tem um viés interessado e ironicamente sugere que o sujeito oprimido não tem seu direito à fala cerceado pois ao ter consciência ele pode falar. É o mesmo que perguntar se existe uma placa numa porta impedindo que pessoas negras acessem uma sala com sujeitos brancos entoando discursos racistas. Certamente não há uma placa mas há uma cadeia discursiva que aprisiona pessoas do outro lado da conversa silenciando-as e aí então eu trago as palavras de Spivak. De acordo com Foucault e Beleza falando a partir do primeiro mundo sobre a padronização e regulamentação do capital socializado embora não pareçam reconhecer isso os oprimidos se tiverem a oportunidade o problema da representação não pode ser ignorado aqui e por meio da solidariedade através de uma política de alianças uma temática marxista em funcionamento neste caso podem falar e conhecer suas condições devemos agora confrontar a seguinte questão no outro lado da divisão internacional do trabalho do capital socializado dentro e fora do circuito da violência epistêmica da lei e educação imperialistas complementando um texto econômico anterior pode subalterno falar? Feito citação a fala sobre pessoas subalternizadas considera a heterogeneidade quando falamos nelas e não reconhecemos a representação assumimos um essencialismo que cala as diferenças é imprescindível interseccionalizar e como já disse em algumas aulas temos que constantemente pensar ao falarmos em pessoas subalternizadas que grupos e níveis de subalternização estamos negligenciando nisso não há um desejo de totalidade quero falar sobre todas as formas de subalternização mas de reconhecimento de nossas limitações como intelectuais de não darmos conta de falar de tudo e menos ainda quando falamos sobre outras pessoas como se falássemos por elas nessa apresentação vocês verão algumas telas durante algumas telas de Billie Zangela que é uma artista do Malawi que mora na África do Sul são três telas e com isso de certo modo já trago um diálogo com outras artes que podem figurar nas nossas aulas mas que podem inclusive decolonizar a nossa própria forma de conceber a arte sempre tão atrelada às produções europeias mas então depois de fechar esse parêntese na esteira da reflexão sobre as camadas de opressão e a necessidade da interseccionalidade aciona o Spivak para citar abro aspas se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar o sujeito subalterno termino está ainda mais profundamente na obscuridade fecho citação podemos ampliar o obscurantismo ou obscuridade e pensar em dobras dessa subalternização nas intersecções com outras subalternidades e essas intersecções são espiraladas quando pensamos a que locais e lugares de fala temos direito e assim a pergunta do título do livro de Spivak é rasurada nesta apresentação e eu faço essa rasura então para perguntar pode a pessoa subalternizada falar língua estrangeira se o não reconhecimento do modo de fala dos não ocidentais é um ponto forte do argumento de Spivak que denuncia o cerceamento da voz de pessoas subalternizadas diante do privilégio de discursos ocidentalistas quando se pensa na língua estrangeira esse silenciamento ganha dupla força a primeira delas incide na imagem de si diante das representações sobre sujeitos que falam língua estrangeira geralmente essas representações pelo menos as que permeavam o meu imaginário na época que eu me vi com a possibilidade de estudar em uma inglesa a imagem era aquele que tem tempo livre poder aquisitivo para estudar em cursos livres reconhecidos como efetivos ou que podem morar no exterior a guisa do preconceito de que para falar uma língua estrangeira bem é preciso ter feito intercâmbio o preconceito interessado que diz que para falar língua como falo é preciso ter dinheiro e tempo livre o que é uma falácia em certa medida e aí a gente pode pensar também em outras representações que não incluem grupos subalternizados socioeconomicamente a segunda questão se refere à noção de pronúncia a maquiagem da fala para muitos a pronúncia pode conceber como a maquiagem da fala que nem sempre traz a dicção que leva à identificação de falantes como possuidores de um nível de influência almejado apesar de serem capazes de falar e se comunicar a noção de inglês como língua franca e aí eu entro aqui no território um pouco delicado resolve a questão em parte mas no campo dos desejos entre o inglês ideal e artificialmente formatado como o inglês da rainha o inglês estado e o inglês como língua franca as pessoas optam pelas variedades de prestígio elas ainda optam por elas e desconfio que a noção de língua franca amplie muitas vezes a força do padrão em movimento oposto à intenção das configurações teóricas que defendem a língua franca é preciso pensar também na homogeneização que o termo língua franca causa é como se existisse o inglês padrão e o resto que é a língua franca com isso a intenção é pensar na diversidade mas ela é apagada por um rótulo comum acredito ser mais salutar imaginar o inglês como o inglês jamaicano o inglês nigeriano o inglês ganense o inglês de Trinidad e Tobago de Singapura da África do Sul da Nova Zelândia o Brasenglish o Sanglish entre outras formas porque nada é mais atrelado a uma epistemologia da modernidade do que encapsular pluralidades em rótulos de qualquer sorte a intenção da BNCC é boa só não converge com o que traz como proposta de currículo coisa que ela teoriza e é outra coisa que ela traz como proposta de currículo um clássico exemplo de não convergência de falar e fazer é necessário também considerar as biologias neoliberais subjacentes da BNCC se o palco de fala é franqueado por representações que refletem estrutura de poder calcadas em uma cor classe social e gênero privilegiados podemos imaginar os obstáculos para falar língua estrangeira então aqui retoma a questão do falar língua estrangeira das representatividades que geram identidades ou não entre os sujeitos que desejam falar língua estrangeira abro um parêntese para assinalar que eu uso o termo estrangeira língua estrangeira porque vivenciamos conhecimentos nas escolas sei quão estrangeira a língua inglesa é e nem todo mundo nem todo mundo tem acesso a Netflix a viagens internacionais e preste atenção às palavras das músicas de João C por exemplo o não acesso às línguas tem sido abalado por projetos como o projeto coordenado por Ayala Tud e Maiana Lima o Africa Connect elas vão inclusive participar do CELIS e por programas como o idiomas sem fronteiras e mais empaticamente eu diria o programa de proficiência para estudantes e servidores da UFBA ou profici na UFBA o ISF idiomas sem fronteiras e profici são gratuitos e ao serem sinalizam para a democratização do acesso organizado de línguas com todas as ressalvas que as condições materiais no âmbito da universidade podem trazer no que tende as demandas dos componentes e a carga horária os cursos são gratuitos mas nem sempre as demandas da academia permitem que os alunos as pessoas tenham uma dedicação necessária para continuar a fazer os cursos mas além de haver essa abertura essa possibilidade que gera a ideia de que pelo menos é possível pensar em estudar e aprender uma língua estrangeira de forma gratuita democrática os cursos no profeci tem cotas marciais e sociais então eu penso que o que é feito nos programas nos programas mencionados são gotas no oceano são gotas no oceano do que é preciso fazer para que a disparidade de oportunidades não seja tão oceânica entendo porém que é sempre a partir de alguns mundos que o mundo pode girar e mudar sua rota e seu horizonte para que mundos outros possam ter protagonismo em suas existências como sonhadores e realizadores de projetos então se a gente não pode tocar todos os mundos que toquemos alguns mundos para que eles inspirem outros sujeitos a terem esses novos horizontes entre esses horizontes está o de falar uma língua estrangeira a possibilidade de falar uma língua estrangeira de fazer o mundo girar no sentido de perceber que a língua estrangeira não é uma comodice que é franqueada a uma elite nesses países e a terra gira ela não é como assim para manter o fluxo das águas e fazer alcançar diversos territórios é imprescindível que nós educadoras educadores não só ensinemos a falar uma língua estrangeira mas também levemos aprendizes a refletir sobre questões que cerceiam esse direito a outros sujeitos é preciso politizá-lo em cima que em nada significa partidarizá-lo mas trazer a sociedade a cidade as pessoas para o cerne da aula e isso significa abordar enquanto se ensinam a língua conteúdos significativos práticas de desenvolvimento do pensamento crítico que desopilem anseios por imitar sotaques Hollywood-based não ver ou falar uma língua estrangeira como um privilégio que nos torna melhores do que as outras pessoas sem saber que não há nada que nos torne piores do que agirmos como se fossemos melhores do que alguém é preciso também desmontar o mito do monolinguismo que privilegia o imperialismo da língua inglesa e se não for possível deixar a língua inglesa em um segundo plano que ela seja aprendida sem esquecer que há várias línguas e todas elas têm importância e nos ensinam a acessar mundos que tornam o nosso mundo mais plural há projetos como Quarentena Poliglota por exemplo que tem difundido idiomas como japonês coreano chinês e agora também holandês há aulas de Guarani sendo ministradas pela professora Ivana Ivo na Universidade Federal da Bahia e por um professor Guarani quem quiser inclusive o contato dele eu dou contato há inúmeras línguas incluindo Guarani disponíveis no Duolingo há várias possibilidades de aprender os mais diversos idiomas e aprender vários idiomas diferentes idiomas é uma forma de assumir uma postura decolonial e por falar em decolonialidade uma pergunta que pode pairar é como colocá-la em prática como na decolonialidade com a qual me feriu o pensar pedagógico é um fazer trago exemplos de como podemos tratar questões sociais raciais e de gênero na sala de aula de langage irioma extranjero sempre me sinto obrigação sobre o sexo quando eu falo espanhol língua estrangeira foreign language gaikoku go é em japonês tá gente só pra mostrar ao meu professor que eu estou aprendi mais uma palavra entre 2017 e 2018 eu escrevi um livro que foi mencionado por Risonette na apresentação Education and Literature Reflections Reflections on Social Racial and Gender Matters que é um livro lindo esse livro foi motivado por várias questões uma apresentação em Blancontain na África do Sul e a discussão depois dela o nascimento da minha sobrinha Laurinha que é uma das minhas identidades ser a tia de Laurinha o desejo de compartilhar com leitores discussões que ensino e aprendo em sala de aula e que desde que comecei a dar aula em escolas públicas se traduziu no lema dar aulas de inglês que tenham relevância social e a relevância social num país submerso na colonialidade do ser do saber e do poder citando Maldonado Torres através de Bontura de Souza Santos aciona uma discussão sobre a tria de racismo capitalismo patriarcado como lutar contra essa tria no campo da sala de aula em um primeiro ponto é pensar que eu abro aspas para citar a boa aventura de Souza Santos a luta pela emancipação social é sempre uma luta contra exclusões sociais geradas pela forma atual de regulação social com o objetivo de substituí-la por uma forma de regulação social nova e menos explodente fecha citação o que desejamos contudo não são formas menos excludentes mas sim a não exclusão entendemos contudo a utopia desse anseio pois somos regidos por séculos de colonialidade que talvez não venhamos a demolir totalmente um dia mas na qual na qual podemos abrir o que Catherine Walsh na esteira do subcomandante Galeno chama de fissuras vamos abrir fissuras nessa colonialidade a colonialidade é muitas vezes ratificada em aulas de língua estrangeira e nos livros de idade nós temos que ficar muito atentos em relação a isso como exemplo cito uma atividade de um livro chamado Breakthrough nele há um texto sobre Jane que é uma inglesa que está vivendo em Accra Ghana ela narra o cotidiano da família com exclamações sobre o fato de as pessoas comerem café da manhã com as mãos como se a gente também não comesse e comessem também coelho como se comer coelho fosse algo extremamente exótico esse tom de espanto espereotipa os hábitos mencionados o que é agravado pelo lugar de fala da narradora uma europeia adivina do país que colonizou Ghana exemplos como esse ilustram a representação do outro por sujeitos que se sentem autorizados a fazê-la a despeito da ausência de uma sensibilidade intercultural e de uma visão crítica sobre suas avaliações que definem como exótico o que não faz parte da própria cultura como se sua própria cultura fosse o padrão mediante essa luneta invertida em que se busca ver um espelho de si fecha-se o olhar para a pluralidade de culturas com as quais seria possível aprender novos paradigmas porque não é questão de pensar que o outro é diferente o outro faz parte de uma diversidade com a qual podemos aprender e essa diferença não deve ser vista de uma forma negativa a minha proposta então é que professores de línguas estrangeiras tenham em tela nós professores e professoras tenhamos em tela princípios entre os quais alguns ressoam de pensadores como Comer Vadvello que é um autor indiano Paulo Freire Bell Hooks que é afro-estadunidense e também Patricia Hill Collins que também é afro-estadunidense alguns desses princípios são ensinar aulas em que sejam combinados objetivos linguísticos comunicativos pragmáticos a reflexões sobre questões étnico-raciais sociais e de gênero trazer às aulas insumos adivindos da realidade social e aprendizes usar recursos que possam abarcar textos literários músicas filmes produzidos em diversos países com ênfase em produções que evidenciam essas questões étnico-raciais sociais e de gênero em Education and Literature esse livro que eu publiquei eu trouxe alguns exemplos de procedimentos sobre como usar a literatura nas aulas eu trarei alguns exemplos mas eu também trouxe outros que não estão no livro o primeiro exemplo que não está nesse livro que eu publiquei aborda uma questão social a vida em uma vila de Trinidad e Tobago na América Central chamada Kumaka para onde é baseado sobre esse livro aqui The School Master que seria o professor para onde Pauline Dandrade que é o personagem principal sonha em levar uma escola o sonho dele é levar uma escola para Kumaka lá poucas são as pessoas que sabem ler e vivem numa dependência de quem tem um grau de instituição maior o sonho de Dandrade então é um sonho de emancipação para aquela vila mas esse sonho encontra resistências o principal comerciante do local é contrário a ideia ele acredita que as pessoas de lá precisam se voltar para a colheita de cacau para atividades voltadas à economia e não necessitam de educação mas sim de trabalho e a gente pode imaginar o que está por trás dessas intenções o representante da igreja também não se mostra favorável pois acha que a formação levaria as pessoas a não mais se contentarem com uma vida simples então a gente vê nisso a gente pode ver nisso uma ressonância de uma série de maquinagens que fazem parte dos sistemas que trazem traves a uma a educação e sobretudo a educação emancipadora ao longo da narrativa a vida simples almejada para os moradores não pelos moradores mas para eles é revelada no esquema de exploração por via de dívidas contraídas pela população que a leva a perder suas terras para o principal comerciante da região a igreja então previdencia um professor e apesar do trabalho que ele faz pela educação alguns avanços ocorrem algumas pessoas aprendem a ler escrever logo esse professor se filia ao principal opressor da região e então para uma aula sobre esse romance uma aula de inglês sobre esse romance a gente pode pensar também numa aula de francês que traga um texto que possa discutir também questões significativas eu recomendaria então atividades de pré-leitura que contextualizassem a região de Kumaka inclusive nessa atividade de pré-leitura em relação a esse romance especificamente o professor poderia utilizar um vídeo que mostra Kumaka como a ilha isolada recomendo também a leitura de alguns trechos do romance como atividade de interpretação e que levassem a uma pós-leitura em que então aprendizes pudessem comparar a resistência à educação em Kumaka aos desafios para a educação encontrados aqui no Brasil seria um exemplo de uma atividade que interculturaliza essa aprendizagem num momento em que leva aprendizes a pensarem sobre sua realidade sociocultural a partir da leitura de experiências em outras culturas um segundo exemplo seria uma aula com música eu trago eu adoro exemplos práticos do meu lado de professora de estar supervisionado então eu recomendo uma música da nigeriana Shade acho que nem todo mundo sabe que Shade é nigeriana uma música em homenagem ao pai dela que foi imigrante na Inglaterra e que em solo inglês descobriu o que é racismo isso é interessante porque há muitos relatos de pessoas adivindas de países africanos que falam que começaram a saber o que era racismo no Brasil fora de seus países a música é imigrante e tem um trechinho dela que eu destaquei em slide ele não sabia o que era ser negro até que deram o troco a ele mas não tocaram em sua mão ou mesmo o uso da música To Be Young Gifted and Black que é cantada por Nina Simone destacando a importância da voz potente de Nina Simone para o Civil Rights Movement para os movimentos de direitos civis com perguntas na aula sobre o porquê desse título o porquê desse himno e o porquê do chamado para que pessoas negras se reconheçam como negras jovens talentosas inclusive compartilhando a experiência eu usei essa música numa oficina que a gente tem na escola pública onde em sala de aula a maioria é negra aliás é uma realidade das escolas aqui em Salvador tendo a proposta de aprender de ensinar aprendizes a falar sobre si interagir com seus colegas perguntando quem eles são o que gostam onde moram o que fazem etc e refletindo também sobre suas identidades nas turmas nessas turmas nessa experiência que eu tive também lemos um poema de Audre Lord o poema Now e falamos sobre empoderamento feminino empoderamento negro lemos poemas de Luke Korn essa escritora indiana que hoje mora no Canadá e então um dos poemas fala sobre a sorte de ter a pele da cor da terra e a importância de sonhar e o outro fala sobre a importância de sonhar realizações para si e para outras pessoas também e se mais tempo estivéssemos nessas oficinas teríamos lido também um trecho de Push então essas são ideias para aulas de língua estrangeira no que se refere a esse romance que seria o terceiro exemplo de aula eu penso no uso desse romance e da adaptação filmica do filme Preciosa com a leitura de alguns trechos da narrativa a narrativa tem como alguns dos seus temas a emancipação pela educação e a importância de uma professora transformadora nessa transposição e também questões relacionadas a abusos incluindo abuso sexual em seu livro em meu livro em meu livro Education and Literature eu trago Push trago uma proposta de Push eu proponho a leitura de dois trechos desse romance um em que há um professor de matemática que age de forma rude com preciosa protagonista e outro em que ela finalmente encontra uma professora que auxiliará a redimensionar suas crenças sobre si e seu potencial a comparação seria sobre a aula desse professor e da professora eu trouxe aqui um trecho da aula dessa professora que está no slide eu vou ler a tradução de Monique Paul que traduziu é a tradutora desse livro que é uma edição de língua ok ela diz vamos nos conhecer um pouco hum deixa eu ver que tal falarem seus nomes de onde vocês são suas cores preferidas e alguma coisa que vocês sabem bem e porque vocês estão aqui hum fala a grande menina vermelha a senhora Rain vai ao quadro e diz número um seu nome e ela escreve número dois onde você nasceu e assim por diante até estar tudo no quadro nome onde você nasceu corpo preferida algo que você que você faz bem porque está aqui hoje em citação esse exemplo de aula alinha-se com o princípio de Bell Hooks e é esse do Bell Hooks esse trecho em que ela fala que ela não começa a ensinar em nenhum lugar que seja sem antes construir uma fundação para uma um senso de comunidade em sala de aula e para fazer isso é essencial que professores professores e estudantes tenham um tempo para se conhecer fim de citação é imprescindível conhecer a quem e com quem ensinamos e aprendemos e esses momentos de getting to know each other na sala de aula gente estrangeira não deveria se resumir a perguntas sobre o nome profissão por que estão ali que gera muitas vezes aquelas casos tontas é preciso mais que isso e a alternativa apresentada na aula de Blue Rain que é o nome da professora Blue Rain Chuva Azul pode ser viabilizada na aula de língua estrangeira ao engajar aprendizes a associar as perguntas a exemplos de respostas dando opções que podem ser ensinadas previamente para que então aprendizes possam interagir com os colegas em inglês em francês em espanhol antes disso eu estou pensando na aula em uma aula também em francês porque essas reflexões eu falo do inglês porque é meu lugar de atuação mas essas questões elas são válidas para os mais diversos idiomas além disso é fundamental dar exemplos pronunciar as novas palavras várias vezes para a prática de pronúncia e familiarização com o idioma porque o idioma é muito fácil para quem ensina mas para quem aprende é difícil ter essa familiarização logo no começo e então nessa aula destinada a estudantes de ensino médio e também e portanto já adolescentes ou adultos seria necessário trazer reflexões também sobre a temática acerca de práticas de abuso sexual como a vivenciada pela personagem a tal de contassexualidade é um dos temas dos transversais propostos pelos parâmetros curriculares nacionais a gente sabe que já houve uma transição para a BNCC mas ela não ignora quando fala sobre a importância de discutir questões identitárias as questões ligadas à vida são imprescindíveis e num país como o nosso tão marcado por violência por feminicídio por casos e mais casos de violência contra a mulher é imprescindível falar e também claro contra a população LGBTQI mas é imprescindível falar sobre essas questões em sala de aula é igualmente apresentar a noção de Black English em inglês negro e dizer que assim como no Brasil temos o que Lélia González chama de pretoguês pretoguês português falado pretas pretas há também o inglês negro e é importante aprender essa variedade assim como outras variedades do inglês há exemplos daquelas usadas em países não comumente contemplados nas aulas e nem imaginados como lugares onde se fala a língua inglesa como outro exemplo de recurso cito The Color Purple esse livro belíssimo de Alice Walker The Color Purple cuja temática é a análoga que atravessa a touch e que também é escrita em Black English nas travessias por mares do pluralismo do inglês encontramos inúmeros exemplos de recursos para as aulas como por exemplo eu diria a música de Calypso Rose que é uma cantora superstar de fim da Itabago um país que tem um carnaval que também durou um mês e que é muito rico culturalmente mas que nem sempre as pessoas conhecem pois mantém seus horizontes para os mesmos lugares privilegiados do norte global como se ele não fosse um polo mas o centro assim um primeiro movimento teachers professores é ter uma imersão uma imersão maior nas produções de países diversos a decolonialidade começa com nossas próprias escolhas e nossas próprias atitudes e um primeiro caminho para isso é nos emanciparmos da escravização mental como canta Bob Marley essa escravização mental causada por séculos de colonialidade isso significa também decolonizar o nosso monolinguismo no campo dos estudos de línguas estrangeiras e assim que tal estudar uma língua africana ou indígena no bojo da cadência da decolonialidade lanço perguntas perguntas outras com o intuito de fazer nossas crenças serem chacoalhadas e entrarem em revolução que tal ler mais mulheres que tal ler mais mulheres negras que tal ler literatura homoafetiva que tal ler mais literatura negra que tal prestigiar mais produções de intelectuais que falam a partir do sul na interseção raça classe e gênero que tal usar músicas em nossas aulas que apresentem um contexto plurilingüe em que o inglês é falado a exemplo da música bilingüe everything is never quite enough que é cantada pelo senegalês o Eises Diop e Beth Hirsch em Wallaf e em inglês é uma música cantada nesses dois idiomas o Eises Diop faz questão de cantar as músicas em Wallaf que tal estudar as cosmovisões indígenas e africanas que tal reaprender a história sobre a perspectiva de povos africanos e indígenas que tal questionar a ausência ou pouca representatividade de pessoas LGBTQI mais mulheres indígenas e pessoas negras nos livros didáticos nas mídias e em posições de poder que tal questionar essas ausências que tal pensar ou viver sabendo que há sujeitos que vivem suas vidas sob a sombra de uma morte mais possível por serem alvos da necropolítica que tal reconhecer que a necropolítica existe que tal não se deprimir com isso mas imprimir modos de valorização de quem está suscetível a todo instante a atitudes de desafeto em uma sociedade racista machista e homofóbica como a nossa essas são questões em tom de convite para que sempre pensemos os convites como exercícios de reflexão que nos levem a pensar no que motiva nossas escolhas a começar pelo que aprendemos e o que estamos deixando de conhecer quando nos propomos a conhecer já que para o encontro de Sousa Santos abre o aspas qualquer sistema de conhecimento é também um sistema de desconhecimentos fecho aspas como não podemos conhecer tudo o que temos privilegiado conhecer e por que como fazer efetivamente este mundo girar e o que podemos passar a ver e a ser quando tirarmos o nosso horizonte do norte e sulearmos nossas escolhas olhando para o sul global pensando aqui no quadro de Garcia Torres essa inversão dos hemisférios quando passarmos a olhar mais para países africanos para a africanidade em nós para nossos pares indígenas materializando a busca do que a Xebit no Achebe em outono ingeriano chama de inequilíbrio de histórias que não é só um equilíbrio de histórias mas é um equilíbrio dos critérios que nos levam a amar a odiar a desejar e a temer nesse sentido digo que também nossos sentimentos precisam ser decolonizados no posto dessa decolonialidade elegi nomear esta fala com o texto de uma indiana que questiona se a pessoa subalternizada pode falar sua resposta é uma denúncia das práticas de silenciamento ocidentais e meu chamado é para que elas não façam parte das visões de ensino de língua de língua estrangeira cegas ao pluralismo que se estenda à fala ou seja a como e como nós falamos essas reflexões para que nossa fala nunca esteja a serviço do ato de silenciar para subjugar e disseminar a colonialidade em todos os seus pontos nossa voz não deve ser para silenciar deve ser para inspirar que outras vozes tomem parte da cena dos lugares que são concebidos como locais de aprendizagem termino esta fala com agradecimento por este lugar que é um reconhecimento do meu lugar meu lugar de fala e a generosidade das organizadoras de me escolherem para esta a nossa conferência de abertura espero que essa conferência de abertura tenha promovido de fato a abertura de horizonte de reflexão porque o intuito era abri-los mesmo era trazer reflexões que instilassem que inspirassem a pensar sobre o ensino de língua estrangeira de modo a conceber esse ensino como um espaço para a construção de um país atento às questões sociais étnico-raciais de gênero e que não seja apenas faltado num princípio de tolerância mas de respeito de aceitação de desejo e de pluralismo no sentido que Bialto traz da convivência harmônica com aqueles que nós consideramos como diferentes mas que na verdade só o são porque nós somos regidos por uma gramática que padroniza que enquadra tenta enquadrar o outro de acordo com nossos próprios critérios e então espero que essa abertura tenha sido feita até porque eu sei que se fosse para fechar uma fala fechação vocês teriam convidado as lindas da Yalato de Maia Malina que estão com a proposta de oficina belíssima o Hey After Let's Connect ensino de língu inglês ou não perspectiva diaspórica ou então Fernanda Cerqueira que também apresentará um minicurso no CELES um minicurso necessário ensino de gramática por que e para que e tantas outras apresentações tantos outros falecentes que farão do CELES um evento que eu antevejo só lá bem então com isso eu termino a minha fala obrigada thank you merci beaucoup gracias arigato shukran aduji nossa muita gratidão eu pego já do chat from now on chat já agora em diante chat ou bate-papo ou mensagens o que uma professora professora Cláudia disse nossa isso que é ser pauliglota e aí você termina eu fazendo menção a esta fala que está lá no chat em referência né a essa sua disponibilidade não é só uma questão de de aprender de formação a gente precisa ter também né essa disponibilidade cultural esse esse desejo essa vontade né de ir abraçando as oportunidades também é muito bom temos assim uma interação muito rica e eu costumo dizer que às vezes não temos muitas perguntas mas temos comentários temos posicionamentos posicionamentos e esse bate-papo está bem interessante porque temos algumas perguntas mas temos muitos comentários pessoas se posicionando corroborando com o que você traz respondendo até aos colegas que interagem no chat eu quero começar falando Fernanda já chamando você de Fernanda de que quando você apresenta o seu lugar de fala a gente já percebe a pessoa sensível que você é e você traz um tema que alguns podem dizer assim é um tema hard é um tema polêmico difícil mas você traz com a leveza a forma como você diz a forma de se expressar eu achei muito lindo você trazer no seu lugar de fala e o que eu destaquei dele é tia de Laurinha então mostra a sensibilidade daquela pessoa do humano que se preocupa com os menores com o outro até dizendo simbolicamente o que a gente está trazendo de minorizados porque a gente sabe que as infâncias também é uma categoria de que muitas vezes ela não é olhada com o olhar de importância que devemos ter então eu achei isso muito lindo parabéns por você trazer Laurinha aí nessa lista de pessoas de elementos de aspectos que merecem importância isso marca a sua sensibilidade a sua pessoa outra coisa interessante que eu quero destacar é que você vai transitando na sua fala e trazendo metáforas provocando com palavras eu gostei muito dessa questão de o aquecimento para as reflexões e destacando que o papel da educação para a emancipação e desopressão pega fogo então não se trata apenas de de aquecer vai ali pega fogo mesmo é um incêndio né e a gente está percebendo isso em todos esses movimentos que nós provocamos dentro da universidade dentro das escolas no mundo os movimentos sociais então a coisa realmente pega fogo e também quando você traz a questão do Brasil campeão né o Brasil trio o Brasil tetra e a questão de se destacar como algo tétrico que é que é o horror o medonho que nos assusta eu gosto um entusiasta dessa brincadeira né com a bacia semântica e isso trouxe um tom muito interessante em sua fala e nós temos já algumas perguntas que eu vou passar para você a primeira delas vem de professor Marcos Bispo professor do curso de letras língua portuguesa e ele pergunta e assim a pergunta dele é interessante que já provocou um diálogo uma interação dentro do chat mas eu remeto para você essa pergunta os europeus que usam o inglês nas diversas práticas sociais cotidianas como falantes não nativos se veem como colonizados como a teoria decolonial explica essa situação se precisar eu repito viu tá então se eles se veem como colonizados bem eu não sei se veem colonizados não tenho uma resposta o que eu posso imaginar é que pertencentes à Europa existe toda uma seara de produção de privilégios de modos de se ler como pertencente a um polo que é um polo tido como modelo como polo que engendra padrões e certamente leva ao não reconhecimento das questões de decolonialidade que são sempre muito atentas ao que não faz parte dessa escala de privilégios e de centralidades então eu não poderia responder por esses sujeitos não tenho um acesso tão amplo a essas essas formas de representatividade desses sujeitos mas o que eu imagino pensando nessa visão de decolonialidade tendo em tela o norte e o sul global que essa visão crítica essa mirada crítica não é tão profunda quanto por exemplo os movimentos que emergem da América do Sul da América do Sul dos países africanos e de outros locais desse sul eu diria que da Índia também que tem uma consciência crítica em relação a todo o imperialismo que entrecorta o falar línguas europeias e o conceber línguas europeias mesmo que a gente saiba que no bolso dessas línguas europeias também há variedades mas então assim quando eu vejo por exemplo alguns movimentos partirem desses polos eu sempre vejo com uma certa uma certa desconfiança porque ao pensarmos sobre decolonialidade essa discussão ela emerge dos países que sempre foram colocados fora do retrato dos centros de produção de conhecimento como se não fossem incapazes de produzir conhecimento e até como se essas línguas que são faladas nesses lugares não fossem consideradas como opções de línguas a serem aprendidas porque língua a ser aprendida é sempre a língua europeia então essa resposta que eu posso dar assim a guisa de reflexão de me sentir também tocada a pensar sobre essa questão e eu agradeço ao professor pela pergunta e que bom que já foi um chat gratidão Fernanda na medida do possível se tivermos uma uma réplica ou um comentário a partir de sua resposta eu retomo mais adiante porque como tem muitas mensagens eu vou seguindo aqui a sequência mas depois eu vejo e aí é possível que que tenha necessidade de retomar também depende do tempo de retomarmos a questão tem uma pergunta aqui de Larissa Cavalcante eu acredito que foi dentro do contexto né inicial quando você contextualiza né o perigo de usarmos uma uma única variedade e aí ela pergunta cabe ainda falar de língua estrangeira? Ótima pergunta Larissa agradeço imensamente por ela porque eu falo assim na apresentação e tem um momento que eu falo porque de usar o termo estrangeira há diversas discussões em relação ao uso do termo estrangeiro inclusive se pensa muito em termos como língua adicional por exemplo eu particularmente continuo usando o termo língua estrangeira porque a meu ver para muitas pessoas a língua inglesa o espanhol o italiano o italiano são línguas estrangeiras ou seja são línguas que não pertencem a um território de familiaridade são línguas que causam estranhamento então a gente pode pensar assim se o sujeito está tão imerso em representações e produções na língua inglesa da língua espanhola de outros idiomas será que realmente essa língua é estrangeira esse é um questionamento que está no bojo desse questionamento sobre o porquê do tipo mas eu fico pensando que quando eu estou em sala de aula por exemplo quando eu observo as aulas na escola pública quando eu converso com várias pessoas quando eu penso por exemplo na minha mãe para essas pessoas inglês espanhol vocês são estrangeiras então eu penso que eu sempre sou muito reflexiva em relação aos termos acho que é interessante rasurar obviamente mas eu também penso no que que as as reconfigurações que nós imprimimos em determinados termos às vezes deixam fora do decalque que esses outros termos trazem questões que ainda precisam de um debate ainda precisam de uma de uma discussão daí o fato de eu achar que para a grande maioria das pessoas essas línguas são estrangeiras mas essa é uma visão muito particular que assim em nenhum momento refuta quem pensa de uma forma diferente quem adere a outras a outros termos é só mesmo uma questão de vivência de experiência de modo de pensar essa questão sigamos aqui temos mais uma pergunta que vem de professor Adilson Correia ele pergunta qual pronúncia considerar e como encontrar a variedade para a aula bem eu diria que não há uma pronúncia a considerar há pronúncias eu sempre falo assim que por mais que como professores de inglês a gente se sinta muitas vezes naquela obrigação de falar de uma forma que demonstre aos nossos aprendizes que assim nós falamos a língua estrangeira tem existe essa atenção claro do professor de língua existe uma expectativa também na sala de aula para que nós professores falemos de um modo que expele esse imaginário em torno da língua inglesa mas o que é sempre importante discutir já no primeiro dia de aula é que não há uma pronúncia a ser privilegiada não deveria haver um padrão até porque sempre que a gente elege um determinado padrão a gente percebe que naquele mesmo lugar ao qual se atribui ao padrão a gente pode pensar por exemplo nos Estados Unidos há diversos modos de falar língua inglesa nesse país há diversos modos de falar língua inglesa na Inglaterra há diversos modos de falar língua inglesa no mundo todo então o ideal é que a gente possa trazer para a nossa sala de aula diferentes pronúncias até porque as pessoas não passem por situações como por exemplo a que eu vivenciei quando eu estava em Singapura eu não conseguia entender muitas vezes o que as pessoas falavam em inglês porque primeiro que eles usam lá no final do time lá lá o ponto do chinês e aí então muitas vezes eu não entendia chegou um ponto que assim teve uma vez que eu cheguei a falar que eu estou falando inglês então assim se talvez eu no meu processo de me educar porque eu sou muito autodidata nas línguas se eu tivesse me estudado mais inglês de Singapura antes de ir a Singapura ou se eu tivesse tido acesso a essa discussão sobre variedade sobre o caráter sobre a condição plurilingue dos lugares onde a língua inglesa é falada talvez eu soubesse agir melhor com essas diferentes esses diferentes ingleses então não é uma variedade que deve ser privilegiada mas diferentes variedades eu aconselho que nas aulas eu traga Xadê traga Calypso Calypso Brows traga Bob Marley procure cantores como o próprio Waze Diop que é um senegalês que canta em inglês e canta em Wall of e traz cantores convida cantores nas suas músicas que cantam em inglês procure produções filmicas que retratem essa variedade eu diria que a gente já tem vários filmes produzidos em Hollywood e tantos outros lugares então é importante estar atento a essa variedade a essas diferentes variedades a esse pluralismo da língua inglesa Obrigada temos aqui mais uma questão que não veio pelo chat que é referente aos cursos de licenciatura em línguas estrangeiras da universidade pública e aí a gente faz um destaque para as universidades públicas estaduais a Uneb exemplo nós sabemos Fernanda que ela tem um caráter multicampia e aí nós temos cursos na Bahia toda existe realmente uma diferença de perfil de estudantes os estudantes que estão nos grandes centros urbanos eles têm oportunidades outras de interação e oportunidades também de trabalho por exemplo nós temos estudantes do interior da Bahia e que eles em alguns deles desde cedo ele desenvolve outras atividades até atividades de campo ou eles se concentram em outros interesses até decidirem o ingresso na universidade e uma questão que passa também não é apenas pelo interesse do estudante e nem por esse perfil mas a oferta também desses cursos então nem sempre no interior da Bahia nós temos uma diversidade de oferta de cursos que atendam até ao desejo daquele estudante e alguns vão buscando a licenciatura eu digo graças a Deus que vão buscando e quando essa escolha é pela língua estrangeira a gente se defronta com uma questão importante a se pensar espera-se que dentro de um curso de formação de professor esses estudantes desenvolvam as competências pedagógicas competências didáticas pedagógicas mas eles precisam desenvolver essas competências pedagógicas para o ensino de uma língua estrangeira de um idioma e a gente sempre fica com essa preocupação qual é a missão da universidade qual é a missão de um curso de licenciatura em língua estrangeira eu digo para você que a gente tem feito um trabalho buscando compreender que muitos desses estudantes não vão chegar com a proficiência desenvolvida eles vão chegar esperando que a universidade que nós professores da universidade possamos contribuir muito nesse sentido o que você tem a nos dizer desse aspecto até fazendo uma convergência com o que a gente discutiu aqui porque estamos falando de um grupo minorizado que é a maioria na universidade estadual da Bahia e eu diria também que é na universidade federal da Bahia também acho que é uma realidade da UNEB e da UFBA também nós temos claro que existe a questão do ideal idealiza-se aquele aluno que já entra na universidade sabendo falar língua estrangeira e essa não é a realidade os aprendizes entram na universidade com a ânsia de aprender a língua estrangeira e tem que dar conta de aprender a língua estrangeira e também dar conta de toda a formação pedagógica necessária para atuar na docência mas assim o que eu posso trazer como uma reflexão um ponto de reflexão é que primeiro é possível aprender estando na universidade mas é possível é importante pensar em práticas pedagógicas que não levem a um sentimento de opressão que gera uma angústia muitas vezes entre alunos e alunas em relação ao aprendizado da língua porque é claro que no contexto de sala de aula há sempre muitas discrepâncias aquelas pessoas que já têm um certo domínio aquelas que não têm e é importante pensar que para fim de ensino todas essas pessoas são capazes de aprender o que é necessário para estarem em sala de aula mas isso vai demandar por parte daquelas pessoas que não têm ainda esse background linguístico um estudo uma imersão maior na língua isso não é conseguido através de esquemas de opressão que levem que massacrem a autoestima dessa pessoa que se sente digamos assim que percebe que precisava ter determinados pré-requisitos para estar num curso de licenciatura a ideia é realmente inspirar inspirar a estudar inspirar a ter acesso a diferentes mídias que possam ampliar o contato dessas pessoas com a língua estrangeira eu acho que nesse sentido eu sou bem barruxiana quando se tem essa poética do prazer e do desejo de saber é possível alcançar um estágio de aprendizagem mais fluido que flua de fato que impulsione a aprender cada vez mais esse é o primeiro ponto o segundo é uma questão que eu vou falar que pode gerar um desconforto e um maltaço e gera pelo menos em relação a algumas pessoas muitas vezes não é necessário ter um domínio tão elevado de uma língua para ensiná-la e eu falo isso pensando por exemplo nos ditos falantes com ter fiáspias nativos que tem um amplo domínio na língua mas não sabe ensinar não consegue ensinar ou até mesmo falantes brasileiros muito fluentes mas que não conseguem então é possível pensar essa formação de modo que esses sujeitos se vejam como capazes de aprender uma língua aqui no Brasil em Jacobina em Seabra em Alagoinhas em Salvador nos mais diversos lugares e que essas pessoas pensem já que vão ensinar esse idioma em permear mais a vida com contatos com esse idioma também através de tarefas que tragam um prazer a exemplo do contato da leitura com o texto do texto literário a música os filmes as séries então essas são formas de dilatar e de ampliar essas possibilidades mas assim eu sempre penso eu sou totalmente contrária à visão de que você já tinha que ter entrado na academia com conhecimento até porque a gente sabe que não é essa a realidade não é essa a realidade quando eu entrei na academia meu inglês era inglês e meu bem né talvez então intermediários com muitas lacunas e lá e assim estudando ensinando eu aprendi muito e aprendi muito como professora e a gente tem que pensar que nós vamos mesmo quando terminarmos a graduação nós vamos continuar estudando porque quando você ensina na língua estrangeira é um aliás em qualquer área da educação a gente está permanentemente estudando então não sei se isso responde a pergunta mas é só sim sim deu e temos acredito aqui que seja uma última pergunta mas que você depois fique bem à vontade para fazer seus comentários fazer sua síntese temos uma pergunta aqui de Maurício Souza Neto se somos fruto da coloniedade ou decoloniedade é um movimento constante de reflexão e mudança quais cuidados devemos ter para não caricaturar povos e culturas na busca de práticas decoloniais perfeito Maurício esse é o tipo de pergunta que traz a sua resposta na pergunta e assim Maurício é outra pessoa que vai apresentar eu queria estar nessa conferência de abertura também é uma pessoa que tem reflexões riquíssimas sempre obrigada pela pergunta Maurício essa é uma das grandes preocupações que eu tenho e faz parte do livro que eu tenho a material do livro didático às vezes o livro didático se propõe a ser decolonial e aí então traz várias representações de pessoas brancas classe média classe alta etc e uma pessoa negra como esse exemplo do Didier se não me engano eu acho que um primeiro ponto é primeiro manter uma atitude reflexiva sempre e pensar até que ponto a escolha feita daquela representação daquela imagem daquela música dos trechos de romances os romances que nós vamos escolhendo vamos escolher para usar em sala de aula e de outros recursos eles servem a essa a essa caricatura ou não esse é um primeiro ponto o segundo é ter esses aspectos de decolonialidade não como um detalhe numa aula como as questões étnico-raciais por exemplo que são trazidas apenas no mês de novembro mas trazer isso como parte da nossa poética do ensinado trazer essas questões como sempre presentes em nossa prática e isso significa reverter a lógica se eu vou trabalhar em sala de aula com a música eu não vou pensar naqueles cantores que são símbolos de uma de uma cultura branca heteronormativa etc eu vou pensar em produções de sujeitos de artistas que estão atrelados a esse movimento da colonialidade e que sempre tiveram a margem das representações que estão nos centros de poder que estão na sala de aula então esse é o primeiro ponto o segundo é conhecer de fato quando eu comecei a pensar em me tornar uma pesquisadora e alguém que fala sobre a colonialidade o primeiro ponto foi estudar línguas indígenas começar a entender e começar os meus primeiros estudos em língua africana eu comecei a estudar iorubá tive que parar por conta da prioridade para o Guarani mas assim conhecer começar a ouvir músicas que estão fora do playlist mais mainstream então essa forma de ter uma maior imersão e não trazer essas questões como um detalhe já é uma forma de não caricaturar essas representações e além disso também não pensá-las sob a ótica eurocêntrica porque eu acho que todos todos nós já passamos pelas circunstâncias estarmos assistimos a lives ou lermos textos ou estarmos em palestras em que as pessoas se referem a cultura americana a beleza de pessoas negras e a questões relacionadas a cultura indígena as línguas indígenas sempre com o uso de um mas mas então a ideia é repensar esses paradigmas que nos orientam porque aí assim a sua pergunta traz a resposta no sentido de que nós vivemos tão imersos na colonialidade que há um risco de nós ficarmos caricaturando tudo e nós temos que ficar permanentemente atentos para não cair nessas caricaturas e não mostrar por exemplo o cotidiano de pessoas em Gana com exclamações sobre eles comem com as mãos comem com ele etc e pensar que aquilo que nos causa um espanto de como é diferente é assim porque nós somos colonizados a pensar que o modelo é a nossa própria cultura eu acho que esse exercício essa metodologia do olhar essa gramática de percepção ela pode passar por reconfigurações decolonialmente falando que podem nos levar a ter uma atitude de não estereotipar de não ter preconceito de ter o olhar atento ao pluralismo então não sei se responde a sua questão mas sim sim nós temos nós temos uma última pergunta que eu não tinha visualizado antes disso quero dar notícia para você Fernanda de que o chat ele está bem diversificado temos professores de língua inglesa língua francesa língua portuguesa temos os nossos alunos e alunas temos os seus alunos e as suas alunas aqui presentes vibrando mais uma vez por ouvi-la e pessoas convidadas de outras instituições então nós agradecemos muito a presença a interação a gente não dá conta de ler todas as mensagens você depois tem acesso né pode é sempre bom a gente ter esse feedback saber o que as pessoas estão dizendo e a pergunta vem de Jéssica Carneiro que eu acho que se alinha com o que você vem trazendo ela pergunta sobre como os discentes de estágio podem trazer práticas decolonizadoras na regência de estágio sabendo dos entraves que existem no sistema e no costume com o ensino tradicional né sabendo disso a expectativa da escola a expectativa da família o que traz o material didático acho uma excelente pergunta Jéssica agradeço imensamente por ela esse é um ponto que eu sempre discuto com meus alunos e alunas de estágio de estágio supervisionado na verdade assim sempre que eu falo nós temos que trazer reflexões que tenham relevância social sempre tem aquela pergunta assim sim mas como a gente vai fazer por exemplo uma escola tradicional na escola em que os pais perguntam o que é que os filhos e filhas estudaram e aí então geram um mal-estar sempre que se aborda alguma questão e possa que traga uma reversão de preconceitos por exemplo que são tabus na sociedade eu adigo que a resposta está num descentramento na sala de aula da voz do professor eu acho que nós professores professores nós podemos lançar questões para os nossos alunos e alunas de modo a perguntar por exemplo naquela clássica aula de inglês quando a gente ensina a falar sobre a família vamos perguntar então assim quais são os diversos tipos de família que vocês conhecem para que então possa emergir esses diferentes tipos eu como professora não preciso dizer quais são eu posso eu posso convidar aprendizes a dizer quais são esses diversos tipos quando eu fico quando eu dou aquela clássica aula sobre rotina diária eu posso perguntar quem quais são as atividades na rotina numa família quem acorda primeiro para fazer as atividades domésticas se preparar o lar para a saída para os filhos e filhas irem para a escola etc e com isso incitar uma reflexão de gênero eu sei que há muitas famílias já desconstruídas pessoas que compartilham as tarefas do lar mas a gente sabe que ainda existe um peso muito grande que tem a terceira rotina ou a segunda rotina em casa de demanda de trabalhos quando a gente ensina atividades como lições como profissão por que não perguntar quais são os diferentes tipos de profissão e pedir para que nossos alunos falem sobre que tipo de profissão é atrelada a quem é atribuída a quem nossa sociedade isso é uma forma de mexer com a cabeça quando a gente está ensinando por exemplo os lugares no bairro quando a gente sempre ensina os alunos a dizerem os lugares hospital banco etc nas aulas de língua por que não levar a pensar o porquê do privilégio de determinados bairros terem tantas facilidades e outros bairros então a gente pode perguntar o que existe em tal bairro o que não existe em tal bairro e com isso levar suscitar uma reflexão sobre as disparidades sociais então assim não é que a partir desse momento todas as aulas tenham que ser estritamente completamente uma discussão política até porque a gente tem que ensinar a língua a gente tem que encontrar um equilíbrio não é aula de ciências sociais é aula de inglês mas é aula de inglês com tonalidades da ciências sociais também com a tonalidade da discussão política então essas questões elas levam elas levam alunos e alunas a uma reflexão sobre a sobre a sociedade sem que necessariamente a gente tenha que impor absolutamente nada são exemplos que vão emergir dos nossos alunos e alunas então esses são só alguns exemplos mas que se desdobram em vários outros então se você vai trabalhar com texto ao invés de trabalhar com texto que ilustra ou se envolta que ilustra o presente sempre o passé composé em francês trabalha um texto que tenha um significado que traga uma questão relevante para se pensar eu penso na aula de uma aluna brilhante que eu tive que assim ela trabalhou com o conto de uma mandalite nas aulas dela foram feitas leituras de trechos com discussão os alunos e alunas tiveram que escrever frases escrever comentários sobre o texto em inglês tiveram que dar opinião delas em relação ao que é o feminismo por exemplo então assim são diversos os exemplos que a gente pode ter de situações em que nós podemos inserir nessas fissuras usando o termo de Walsh de Galeno essas fissuras em sala de aula para então abrir horizontes e levar uma reflexão sobre questões sociais questões etnocraciais questões de gênero eu acho que um ponto importante por exemplo que eu acho que todos nós que ensinamos inglês deveríamos pensar é não ensinar a língua inglesa como se a língua inglesa fosse monolíngua fosse falada em contexto monolíngua existe uma tendência a falar sobre inglês ensinar o inglês como se só se falasse inglês por que tal perguntar dizer que o inglês é falado por exemplo na África do Sul que outras línguas são faladas na África do Sul um país plurilingüe como África do Sul na Nigéria em Gana que são todos países plurilingües por que não trazer essa realidade por que não falar sobre essas questões então esses são só alguns exemplos que podem ilustrar essas práticas decolonizadoras que significam a não repetição de modelos de ensino que tem a língua numa mirada imperialista que ensinam a língua numa mirada imperialista como se ela fosse fundamental superior a outros a outros idiomas e que tensionam também um ensino que privilegia os grupos já privilegiados então isso a gente pode fazer em nossa aula está sem o microfone risonete tem que ativar o microfone ah esqueci de ativar obrigada eu acho que a interação cada vez que você fala aí parece que ativa né no outro o desejo de perguntar tem mais algumas perguntas mas eu vou fazer a leitura das perguntas e dentro do contexto né de sua síntese você tentar trazer e e responder né de certa forma essa pergunta e aí aproveito pra já agradecer obrigada thank you Merci Fernanda a sua apresentação foi excelente foi uma apresentação marcante com questões que precisam ser consideradas no ensino de língua estrangeira e a comissão organizadora do oitavo selo está aqui sinalizando né o quanto agradece por essa sua valiosa participação e agradeço também a todos e todas que acompanharam essa conferência e que participaram mas fiquem conosco porque nós vamos anunciar daqui a pouco a programação né de hoje ainda temos atividades hoje e anunciar a programação de amanhã ousamos fazer um evento de uma semana mas isso teve uma intenção porque nós sabíamos que a qualquer momento nós iniciaremos o retorno das atividades da Uneb de forma remota com mediação tecnológica e a gente pensou no CELES como essa oportunidade de acolhimento então ele embora não tenha sido pensado exatamente para isso dessa forma já foi um evento programado desde o início deste ano já pensando no CELES mas ele esta semana ele está com uma semana de recepção dos estudantes porque iniciamos hoje no dia 9 as nossas atividades com um plano extraordinário de oferta com atividades e a oferta de alguns componentes sobretudo para priorizar os estudantes que precisam integralizar o curso então iniciar as atividades dessa forma leve dessa forma ouvindo debates importantes então isso eu acho que dá um gás isso aquece né dá um gás para a gente retomar as atividades porque estávamos embora não paramos estávamos com várias atividades em formato de lives né entramos também na onda das lives e agora nós iniciamos essa semana inteira com o CELES então nós temos aqui duas perguntas para você e depois eu já deixo com você para poder fazer as suas considerações finais Raimundo Doutro ele pergunta assim como posso convencer os alunos de que a língua inglesa não apenas não é apenas aquelas que tem como accent o inglês americano e o britânico já que só vem só que só vem esses né é o que os estudantes na maioria das vezes tem acesso a outra pergunta vem de Alexandra Gomes se não existe a pronúncia a ser ensinada então não há o melhor método mas métodos de ensino de LE que devem vir para a sala de aula deixa eu ver aqui o resto da pergunta opa o chat deu uma travadinha ela botou alguma pergunta mas aí foi afirmando mesmo mas o médico deve vir para a sala de aula pronto está afinada com as reflexões sobre pós-método não é Alexandra? o pós-método perfeito a gente está pensa na pedagogia na condição e na pedagogia do pós-método não há um método perfeito mas assim estratégias princípios que nós podemos articular em nossas salas de aula e que possam ter convergência com o universo dos nossos aprendizes em sala de aula para se pensar o ensino como esse lugar de ressonância dessas diferentes necessidades dos e das aprendizes e claro não há um método exclusivo não há um método perfeito a gente tem que pensar em alternativas alternativas ao método se ater realmente aos princípios e estratégias que possam tornar mais efetivo e significativo o nosso ensino em relação a pergunta de Raimundo na pergunta também tem a resposta que assim como a gente pode convencer alunos e alunas a não terem como accent o inglês americano e britânico já que eles só veem esses a resposta é exatamente essa porque eles só veem esses eles só veem esses então a ideia é que eles possam ver diferentes modos de falar inglês diferentes falantes diversos falantes que possa então desconstruir essa noção de que falar inglês é falar assim é espelhar esse inglês que a gente ouve nos áudios que é o inglês totalmente formatado e pensar também nesse inner circle para utilizar uma terminologia de cultural que na verdade se dissolve porque afinal de contas há diversos sujeitos falantes dos mais diversos idiomas nesses lugares e que promovem tranças na língua inglesa que quebram essa noção do 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 accent da pronúncia britânica da pronúncia norte-americana nesse purismo idealizado que normalmente se tenta construir então dar acesso a diferentes variedades do inglês é o caminho então por isso que eu citei alguns exemplos de trazer Calypso Rose que está uma aula de listening não com uma música de um cantor que se tele esse tipo de inglês que é visto como um inglês padrão mas trazer uma cantora de trindade tobago trazer cantores de barbados trazer cantores sul-africanos cantores nigerianos cantores de gana trazer textos literários também que mostram isso porque por exemplo eu achei engraçado interessante essa questão que assim a gente pensa eu falo inglês bem sou professora de inglês mas em determinados países eu tinha uma certa dificuldade de entender isso porque eu quando comecei a fazer essa rota de viagem em 2015 eu ainda eu estava com aquela ideia de que eu ia conseguir me comunicar bem que não ia ter nenhum tipo de dificuldade de entender o inglês falado na por exemplo na Nova Zelândia em Singapura na África do Sul no Canadá e assim muitas vezes eu ouvia as pessoas falando inglês misturando com francês no Canadá falando inglês misturando com africanos e com outras línguas também o Chossa etc na África do Sul as pessoas falando inglês e falando também o mandarim em Singapura e assim o meu ouvido de pessoa que aprendeu inglês como se fosse uma língua monolíngua e não me ajudou não me ajudou a entender determinados determinados frases e aí vem toda aquela questão também das regras que a gente aprende por exemplo em Trinidad e Tobago quando eu chegava nos lugares quando alguém chegava eu estava no lugar quando alguém chegava essa pessoa não falava good evening falava good night e aí nesse romance que eu mencionei se fala se usa good night ao entrar no lugar e ao cumprimentar as pessoas ao chegar então são questões que assim começam a mostrar que a gente muitas vezes tem acesso a uma visão muito plástica da língua e os nossos alunos e alunas tem essa visão também porque essas pessoas não tem acesso a outras a outros modos de conceber o inglês e assim o primeiro caminho da gente é trazer essas diferentes pronúncias para a sala de aula e levar a uma reflexão também de por que é importante essas outras pronúncias por que é importante ter acesso a essa diversidade porque aí tem um livro que eu estudo eu já li mas eu sempre estou voltando a ele né que é o Talking Back Talking Black em que o autor fala assim que criticar o modo como alguém fala como uma comunidade falante fala é criticar essa comunidade falante e o olhar de desprestígio em relação a ela também o olhar de desprestígio em relação a esses sujeitos então assim levar os nossos alunos nossos alunos a perceber no momento em que essas pessoas se recusam a aprender esses outros essas outras famosas outros sotaques esses outros ingleses elas estão fechando portas e janelas também para esses sujeitos e quais são as implicações desse tipo de atitude será que depois desse tipo de consciência essas pessoas vão se fechar a essas pronúncias e essas variedades da língua e se se fecharem qual é o nosso papel de lançar pontos de reflexão que fiquem ali né digamos assim como um eco dessas dessas questões que levem a uma desconstrução do preconceito porque no final há muito preconceito então isso não não responde não traz uma solução mas eu acho que pensar trazer para a sala de aula esses diferentes ingleses não sucumbir a tentação de trazer aquele tipo de variedade de prestígio que vai tornar mais feliz aquele ou aquela aluna aluna que deseja falar um inglês de modo a levar as pessoas a perguntarem assim nossa você parece até norte-americano você é de lá né e outras fantasias e ilusões que são verbalizadas por muitas pessoas por muitas pessoas esse sonho de chegar ao falante nativo mas o falante nativo que gosta desse prestígio no campo de uma língua como o inglês isso tem que ser tensionado a gente não pode simplesmente deixar passar e aderir ao que a maioria das pessoas espera assim trazer os ruídos para que esses ruídos levem a uma reflexão porque a ideia muitas vezes é trazer também o desconforto então se a gente ficar só na nossa zona de conforto a gente não vai operar essa mudança fazer esse mundo girar e pode vir a se conformar e achar que realmente a terra é boa não bem mas alguém eu vi que alguém escreveu no chat que quer o meu contato eu acho que um dos likes tem meu e-mail é p de Pereira mota com t só fernanda arroba gmail ponto com se alguém quiser entrar em contato comigo por favor fique à vontade pode entrar em contato vai ser um prazer falar com vocês quero agradecer imitamente a a vocês pelas perguntas pelos comentários e aí então estou à disposição de Visionet acho que talvez o horário esteja apertado mas Visionet não sei estou à disposição aqui é um prazer prazer glad to hear you seguimos seguimos aqui Nanda muito obrigada nós vamos ter o prazer de tê-la acompanhando o CELES se você tiver disponibilidade vamos ter agora as atividades que se seguem a partir das 16 horas e a partir de amanhã certo eu queria está encerrando já Visionet já estamos encerrando então assim eu queria agradecer imensamente lembrar por essa oportunidade é uma oportunidade sempre me inspira poder falar sobre ensino poder falar sobre ensino tendo em perspectiva as questões que foram trazidas hoje uma perspectiva da economia social questões raciais sociais de gênero que a relação com Laurinha tem uma relação forte com Laurinha minha sobrinha eu tenho uma identificação muito forte com a minha sobrinha então tudo está muito relacionado a vida e as pesquisas e as escolhas que eu ensino etc e poder falar sobre isso também é algo extremamente importante algo que traz um brilho especial a minha vida e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham no mínimo se sentindo alguma implicação para tentar tentar determinadas questões e se sintam inspirados a continuar nesse campo paradisíaco que é o campo de ensino de inglês estrangeiras queria enviar um abraço especial para alunos e alunas da Uneb é claro que esse abraço também é especial para alunos e alunos da UFBA que assistiram de outras instituições também mas queria dizer que a Uneb é uma instituição pela qual eu prezo muito e tenho sempre muito prazer de participar de atividades promovidas por essa universidade multicamp que faz um trabalho belíssimo de interiorização do ensino e eu falo interiorização não só pela abrangência dos múltiplos campos da instituição mas por trazer também uma visão sobre a educação na Bahia que é extremamente necessária para as mais diversas instâncias da educação no nosso estado educação básica que isso pegou eu queria parabenizar também o cuidado o carinho da organização desse evento a forma sempre muito entusiasmada com que Bárbara fez as postagens no Facebook sempre fazendo as chamadas para os CELES é realmente assim uma isso demonstra um cuidado muito grande é por isso que eu até vejo que esse evento será extremamente solar e é um brilho necessário uma energia necessária para a nossa vida já nesse final de ano tão caótico mas então é isso obrigado a todo mundo que fez comentários eu vou ler depois todos os comentários as perguntas novamente obrigado por estarem aqui e recebam um abraço forte sim Fernanda tem muitos comentários você vai gostar de conhecer o que as pessoas trouxeram de informações de comentários pode ficar conosco o tempo está tranquilo a nossa próxima atividade vai iniciar às 16 horas parece que alguém parece não tenho certeza alguém não entendeu quando você estava dizendo o endereço o e-mail você falou Fernanda no meio mas aí parece que ficou confuso é P assim P Mota Fernanda arroba gmail acho que eu esqueci o Fernanda foi alguém falou assim mas parece que teve o Fernanda pronto corrigimos isso ótimo tem Mota fernanda arroba gmail arroba gmail eu só não dou meu WhatsApp porque eu não sou uma pessoa não sou uma WhatsApp person então assim às vezes eu demoro mas eu estou bem mais rápida mas aí está o meu contato espero que vocês se inspirem a continuar com professores e professoras de língua estrangeira eu sou professora também do programa de pós-graduação da UFBA caso vocês querem entrar em contato também vou falar sobre futuros projetos de pesquisa no campo do mestrado vai ser um prazer também eu sei que às vezes as pessoas em outras instituições ficam reticentes em relação a possibilidade de uma abertura para entrar em contato com professores da UFBA mas o diálogo está aberto eu tenho um grupo que se reúne aos sábados também então caso alguém queira ter mais maior diálogo comigo também está aberto a isso está à disposição agradeço imensamente mesmo as presenças eu vejo que há pessoas também muito queridas assim pessoas da amigos e amigas que estão aqui presentes obrigada por prestigiar nós que agradecemos nós que agradecemos aqui também nós queremos agradecer os nossos estudantes egressos temos aqui alunas e alunas egressos que estão comentando que vieram participar eles e elas têm retornado sempre nesses eventos e isso é muito importante porque mostra esse elo essa aproximação porque não podemos perder de vista esse espaço de interação com a universidade e com eles e elas que agora já estão atuando nesse contexto de ensino de línguas estrangeiras isso é muito importante aproveito também para agradecer a comissão organizadora a comissão científica deste evento que com muito cuidado fizeram todas as ações de planejamento em diálogo com a coordenação dos colegiados de língua inglesa e de língua francesa mas a comissão é que realmente está ali à frente de cada detalhe de cada momento eu acredito que nós pelo retorno que nós já estamos tendo aqui nas mensagens a gente inicia bem inicia com leveza inicia com vontade de nesses cinco dias promover esses debates e essa interação com os profissionais convidados é interessante já perceber aqui na conferência Fernanda a presença de outros palestrantes que estarão conosco nas mesas de debate estão aqui já interagindo eu acho isso muito bom muito importante a gente às vezes até vai em um evento ligando o que já se ouviu da conferência que vai ouvir em outro momento e aí contextualiza fundamenta a nossa fala então saudando aqui todos vocês que vieram hoje também para ouvir Fernanda e já continuar conosco a partir desse momento eu reforço que esta foi a nossa primeira atividade do série do Univision e nossa programação continua hoje daqui a pouco das 16 às 18 com o Momento Babel criamos esse título Momento Babel a partir de uma de uma criatividade mesmo que a gente divide para o curso de Língua Inglesa esse Momento Babel recebe o nome de Time for Talking então é um momento de interação que os estudantes eles dialogam eles conversam e traz situações provocadas a professora Eliana Santos do curso de Língua Inglesa ela vai trazer o Momento Babel hoje bem contextual com questões ligadas à pandemia questões ligadas a gênero a cara dos séries a temática dos séries então esses temas vão transitar no Momento Babel já o curso de Língua Francesa ele vai trazer o Conversation Crozet e aí lá no curso de Língua Francesa eles também tem uma surpresa para o público dessa atividade que vai ocorrer das 16 às 18 então fiquem conosco nessas atividades amanhã dia 10 de novembro temos os minicursos pela manhã pela manhã de nove às onze temos minicursos eles vão ocorrer duas vezes na semana a carga horária total de seis horas esses minicursos e vocês podem aproveitar a tarde também o Momento Cultural no canal do CELES das 14h30 às 16h30 e amanhã ainda uma mesa debate com o tema Raça e Línguas Estrangeiras tudo isso vocês podem acompanhar no canal do CELES então não perca a nossa programação só estar começando hoje com esse gostinho mesmo muito bom de que tudo vai dar certo ative o sininho no nosso canal vão lá ative o sininho se inscrevam né pra gente ter seguidores e ativando o sininho você fica confortavelmente em sua casa recebe a notificação das atividades e pode acompanhar e sigam também o nosso perfil no Instagram no Facebook e vamos lá até amanhã eu encerro aqui com vocês a programação continua com outros mediadores mais uma vez muito obrigada Fernanda obrigada a todos vocês obrigada também realmente os títulos dos meus cursos são inspiradores né você vai falar assim eu mandei uma mensagem pra Mayana tô pensando em me escrever no mini curso espera que choque com as minhas atividades mas amigos de Mayana Ayala de Fernanda eu fiquei super encantada com as propostas parabéns